Não percam hoje fortes emoções, o que vai acontecer com a Dara, a Dara mamãe, mamãe de Aruna, será que a Aruna vai descobrir tudo? O que será que vai acontecer? Não perca, não perca, não vai culinar. Samarinha, Aruninha, mamilhazinha, invadindo aqui esse bebe, má! Muitas emoções, romance, idade, só a quantidade aqui, né? Só a bandeira lá do bem, lá do bem. Não perca, aguarde. Ai que linda. Tava prometida, beijo. Bete, me fala, é hoje? É hoje, não perca a Terra Prometida, oito e meia da noite. E muitas emoções, inesquecíveis, você tem que ver. Adoro! Oi gente, estamos aqui reunidos... Tá gravando? Oba! Eu acho que tá. Então, estamos todos aqui reunidos para convidar você para assistir a novela Terra Prometida. Estamos reunidos para gravar um casamento, mas você para assistir a Terra Prometida não perca oito e meia da noite. Um beijo! Música Gente, olha a minha Aruninha, que eu tava com saudade. Minha gêmula. A gente tá aqui pra gravar o programa da Sabrina Sato hoje. Não percam! Pois é, vai passar o dia de 18, viu? De fevereiro. A gente te avisa. É. Solzinho! Samara! Eu tô chocada com a vida de verdade. Eu tô muito talentoso, mas é... É... Paz! Paz! Deus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender, feliz ano novo! Gente, já estou aqui na gravação com a minha irmãzinha, Samarinha Aruninha, que eu amo, viu? Muito, 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 somos inimigas só da noite. Repete comigo, eu sou uma piscininha. Por quê? Piscininha, rápido! Piscininha, rápido! Piscininha, rápido! Se eu puder ver sua face mais uma vez, eu poderia morrer, feliz ano, eu tenho certeza. Piscininha, rápido! Quando você disse o seu último adentro, eu morro a pouco, a dentro de mim. I'm laying tears in bed all night Alone without you